Muito bem, meus amigos. Antes de qualquer coisa, vocês devem notar que eu tô num lugar diferente aqui, tá meio improvisado. Tô, inclusive, com um balde aí atrás servindo de suporte do celular, porque eu estou na casa de mamãe, né? Mamãe, que costumava morar aí com o meu gato e com o meu cachorro, mas, infelizmente, vocês devem se lembrar que eu fiz um tempo atrás, né? Um vídeo falando sobre o Zach, né? Nosso cachorrinho que tava com um sopro no coração. Infelizmente, ele teve um ataque e não sobreviveu, né? Então... Eu vim aqui, minha mãe ficava muito com ele, né? Animava muito ela e tal. Então, eu vou ficar algum... Então, eu vou ficar algum tempo por aqui, mas vamos direto aí pro tema, pro assunto do vídeo, né? Eu recebi a ligação do Caio Coppola depois daquele... do vídeo, né? Vocês devem se lembrar que eu fiz um convite ao Caio Coppola, atendendo aí pedidos de vocês pra que ele participasse de um debate e de um debate aí sobre governo Bolsonaro, sobre gestão da pandemia. Ele não só mandou, né? Aquele tweet falando que ia me ligar pra confirmar regras e tal, ia acertar uma data, como, né? Me ligou pra confirmar que sim, né? Aceitou o debate. Ele apenas pede pra que a gente aguarde a data da vacinação aí, acho que é da mãe dele ou dos pais dele, que deve acontecer já aí nas próximas semanas, aí no máximo aí pra primeira metade do mês que vem. Eu, pessoalmente, não teria problema nenhum em fazer já, até preferiria que fosse mais rapidamente, nem que a gente fizesse um agora virtualmente mais rápido e outro depois presencialmente, mas, né, se o Caio quer esperar um pouco pra fazer presencialmente, não tem problema, né? Eu falei pra ele que é uma condição que eu aceito e tal. Acho, né, negócio de ter mediador um exagero, mas também não faço questão, também não vou deixar de participar de debate porque tem um mediador. Acho que nós dois somos civilizados o suficiente pra debater sem precisar ter um sujeito ali controlando, basta ter um cronômetro ali pra saber qual que é o tempo de cada um e aí, com respeito ao tempo de fala, eu acho que não precisaria de um mediador, mas se o Caio quer fazer com o mediador, né? Outra condição que ele colocou pro debate também foi que fosse lá no canal dele, né? Eu, pra mim, não tenho problema nenhum. Do que dependesse de mim, qualquer um poderia transmitir em qualquer canal, seria transmitido em vários canais ao mesmo tempo, de quem quisesse, né, fazer essa transmissão, mas também não vou colocar empecilho, não vou fazer disso o cavalo de batalha. Se ele quer fazer no canal dele, vamos fazer no canal dele, né? Eu falei, né, a proposta, o convite de debate tinha sido sobre a gestão do Bolsonaro, a culpa do Bolsonaro na pandemia. O Caio quis ampliar ali o debate pra gestão da pandemia, além do Bolsonaro, dos prefeitos e dos governadores. Não vejo problema em incluir, né? Acho que até, inclusive, Caio, um pouco parecido com a estratégia do governo na CPI de querer diluir a responsabilidade do governo federal, incluindo prefeitos e senadores, mas eu concedo esse seu requerimento de inclusão no debate. Não tem problema, acho que a gente pode fazer essa discussão, inclusive, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que você conhece bem, Caio, e que o Bolsonaro vive usando de desculpa pra falar que ficou completamente, né, sem poder nenhum pra desfazer as medidas dos governadores, né, pra desfazer a gestão da saúde, que toda a gestão da pandemia ficou com os prefeitos e com os governadores, e que todos nós sabemos que isso é uma descarada mentira, né, pra enganar a sua militância bovina e achar que eles vão recuar em alguma coisa. Então, resumidamente, me ligou, colocando aí essas condições. Eu acho que são condições mais burocráticas do que qualquer coisa, mas... Eita! Não tô com Covid, eu tô testando toda semana, só pra vocês saberem aí, não ficarem com receio, preocupação. Eu acho que foram mais questões burocráticas do que alguma coisa que realmente, né, fosse mais relevante pro debate, mas se são... Eita, olha o mosquito me atacando aqui. Mas se são coisas... Se são pontos importantes aí pro Caio participar do debate, participe, né? Então, o comprometimento dele, o compromisso do Caio Coppola é de participar aí de um debate, aí no máximo aí duas, três semanas, quando já vai chegar na vacinação, né, na idade de vacinação dos pais dele. E aí a gente marca um debate presencial, um debate presencial com, né, um mediador. E aí o Caio não falou disso, mas, obviamente, né, a gente tem de respeitar as medidas sanitárias, tem de ter um certo distanciamento, né, tem que ser um local espaçoso pra gente não ter aglomeração, né, sei lá, colocar um limite ali de uma, duas, três pessoas acompanhando só cada um, aí o pessoal que tá operando câmera, fazendo a live, fazendo a transmissão, e aí nós dois e um mediador pra evitar o máximo possível, né, principalmente da P1 aí, da variante que contamina mais e que pega gente mais jovem, é melhor a gente evitar o máximo possível qualquer risco. Mas já está definido, eu vi que o pessoal é da Rádio Energia, acho que é a Rádio Energia, que tem um programa, aquele programa Grande Verdade, né, meus amigos ali, o Aldrin, o Tonholi também, que tem um programa, né, muito legal, aliás, pra quem não conhece, né, os debates são muito de alto nível que eles fazem ali na rádio, e propuseram, né, fazer esse debate com a participação de outras figuras. Acho que eu gosto muito da rádio, gosto muito do programa, mas acho que a proposta não cabe, né, acho que a ideia não é ter nenhum tipo de comentarista, não é ter nenhum tipo de intermediário, como o pessoal da rádio propôs, a ideia é ser eu e o Caio, né, o mediador o Caio já tá colocando, acho que é uma condição ok, mas se a gente colocar comentarista demais, é muita gente, quanto mais gente, menos cada uma das pessoas vai falar. Eu acho que o que efetivamente leva as pessoas a quererem, né, esse embate de ideias entre mim e o Caio Coppola, é justamente que a gente exponha as nossas ideias das nossas maneiras e faça contraponto um ao outro. Quanto mais pessoas tiver, mais disperso isso vai ficar e vai aparecer mais roda de conversa do que efetivamente um debate, né, um esgrima ideológico, que acho que é a ideia central. Então, pra atualizar vocês sobre o debate, sobre essa ligação aí do Coppola, sobre as condições que ele colocou, estão aceitas essas condições, sob certo protesto, né, só levantando o que eu não acho que são questões fundamentais, né, de um debate, acho que, como eu disse, são mais burocráticas do que efetivamente práticas, a não ser a da vacinação dos pais, claro que isso é 100% compreensível, mas a gente poderia muito bem, antes disso, né, pra não perder nenhum timing de discussão, ainda mais agora com a abertura de CPI contra o Bolsonaro, aí, pra fiscalizar a verba federal repassada a governadores, a gente poderia fazer esse debate online agora e imediatamente, e aí depois marcar um outro presencial, que com certeza a dinâmica do debate presencial, eu concordo, que é muito melhor do que um debate virtual, que o debate virtual é menos estático, né, menos humano, você tem menos provocação, você tem menos embate. Você tem menos, a característica de um debate mesmo, né, você fica mais impessoal, fica mais frio do que um debate pessoal, mas eu acho que o timing também era uma questão importante, e na minha sugestão, Caio, você analisando aí uma contraproposta da gente fazer um debate agora, já imediatamente, marcar ali pra essa semana, pra semana que vem, e aí depois fazer um outro presencial. Tema não falta, né, temas em que nós temos divergência, principalmente em relação a governo Bolsonaro, debater economia, debater justiça, debater combate à corrupção, não tenho dúvida nenhuma que a gente tem divergências profundas em todos esses temas, e que se a gente debater pandemia, primeiro que o tema da pandemia não se esgota num debate, e segundo que ainda que ele se esgote, tem outros temas pra gente debater presencialmente depois. É essa contraproposta, já aceitando a proposta que você fez, que eu faço aí a você, Caio. Um abraço, até mais, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho